O saio rompeu-se Vai claro abaixo, vai claro arriba Ora viva, viva, ora viva, viva Era o maior moço, era sardinheiro Vendeu a botica para ganhar dinheiro Vendeu a botica para ganhar dinheiro Dinheiro gastou-se, botica perdida Vai claro abaixo, vai claro arriba Ora viva, viva, ora viva, viva Era o maio moço, era o enceleirão Vendeu a botica ao mato a carvão Vendeu a botica ao mato a carvão O carvão gastou-se, botica perdida Vai claro abaixo, vai claro arriba Ora viva, viva, ora viva, viva Ora viva, viva, ora viva, viva Chiquinha! 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 Ale! Chiquinha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL